Bom, eu diria que os obstáculos principais são os obstáculos bibliográficos, não? Então, de maneira para os temas completamente atuais, claro, a internet dá uma certa solução. Mas para dar um trasfondo mais histórico à pesquisa, a biblioteca da nossa universidade é pobre em relação às temáticas brasileiras, tem um centro de estudos culturais da embaixada, centro de estudos culturais brasileiros, o centro de cultura brasileira, assim se chama, eu acho, da embaixada, que também não tem uma biblioteca muito importante, pelo menos não para temáticas acadêmicas, para pesquisa acadêmica. Então, esse é o problema principal, não? O problema é o problema bibliográfico de um lado. E o outro lado que já estamos nesse estudo também são os laços acadêmicos para o Brasil. Já estamos realmente fortalecendo esses laços e por isso estou aqui também aceitando esse convite do Itaú Cultural e Cultura, que eu acho que é uma boa oportunidade para fortalecer, identificar esses laços, porque o que a gente falta, eu falei, é um centro interdisciplinário. Então, eu estou coordenando esse centro, mas, claro, eu não tenho os conhecimentos de todos os temas desse doutorado. Então, o que estamos buscando também são colegas brasileiros, como co-tutores, que estão acompanhando as pesquisas do futuro e também a possibilidade que nossos alunos podem viajar e podem pesquisar aqui no Brasil, mas pesquisar também como um respaldo, como ajuda e também guiado por colegas brasileiros. Então, esse é o projeto também para o futuro, para o futuro próximo, de criar uma rede de colegas brasileiros que podem receber nossos doutorandos e dar uma certa ajuda neles quando estão pesquisando aqui no Brasil as temáticas que são as temáticas que escolheram para trabalhar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.